Esse é o meu. O que é o que é? Apenhada, só pita lá um coiso e ralho, aqui. Ah, não tu estás... Vá, vá lá colhar, que ela manda-me uma pasta. Está a meter o chouriço, está a entrar lá o chouriço. Sim, agora é que ela está a entrar lá o chouriço. É verdade, o pão está bom ou não está bom? Ainda não o provei, pá, ia comer um bocadinho. Ai, limãozinho. Faz-me duas minhas leite de cérebro. Olha, por lá, diz-nos que tiram-me ainda. Bom, que a gente... O suro de a base. Ok, está na base. Como é que é o que comi hoje? Por que é que? Por que é que é? Cuidó, olha! Vamos lá, é só pôr uma testa. Olha aqui, olha aqui, pôr uma pôr. Pode fazer a... Está, para fazer a compra... Uma testa. Após as ruínas... É, pás! É que eu não vou botar, não é? É que eu vim, estava aclarada, mas eu ganhei o trabalho. A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe o que é isso? Chegou à casa de uma mulher... E eu fiz hoje... E eu fiz hoje... E eu fiz hoje... Ah! É bem apesar... Diz que as crianças me abrigam... Os gays já precisam lá de um gays... Ah! Os gays pagam bem? Eu sei o que é esperto... Se compraram lá onde? Ah! Estavam em que área? Perto de Vital? Estavam em Vital... Ah! Vital, compraram o meu cartáculo... Estão esperto de mim... Primeiro eles vão fazer lá... Em vez de mandar vir do outro lado... Eles estão garantidos que o milho vem para cá... E vários estados vêm para cá... E depois é uma fábrica... É o que temos que botar para lá... É o que temos que botar para lá... Mas o governo não precisa de eles... Obrigado! Têm tesouros... Ainda são Belém... É o que temos que botar para cá... Vamos lá... Vamos lá! Estão esperanças... E aí? É o que temos aí... É o que temos aí... É o que temos aqui... O que temos aí... é o 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